Bom dia! Passando aqui pra dizer pra você nesta manhã de quinta-feira, não importa o que você está passando, nós temos um Deus que cuida de nós. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Pense nisso. Você que está desanimado, você que está querendo desistir da vida, você que tem pensamento de suicídio, meu amigo, Jesus te ama. Não faça isso. Não faça isso. Não tira a sua vida. Jesus te ama. Fica aqui dado o recado pra você. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Descanse em Deus. Entregue a tua vida ao Senhor. Confia nele e ele tudo lhe fará. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia na presença do nosso Pai bendito e celestial. Glória a Deus!